Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairo Rosa, também conhecido como Lorde das Figuras, e no vídeo de hoje vou falar para vocês sobre as novas figuras dos Transformers da Studio Series que foram recém revelados aí, ok? Antes de continuarmos com o vídeo de hoje, eu gostaria já de deixar um salve especial para todos aí que acompanham meus vídeos aqui no canal, já peço a vocês que deixem seu like, ajudem a divulgar meus vídeos e se inscrevam no meu canal caso você ainda não seja inscrito, beleza? Então galera, antes de falarmos das figuras que foram reveladas há pouco, falamos um pouquinho dessa coleção Studio Series, que é uma coleção que já está ficando bem grande até, que foram lançadas não só figuras dos filmes, mas também como algumas figuras da animação antiga dos Transformers. A maioria de vocês já deve saber, ok? Eu não tenho nenhuma figura antiga da animação, tá galera? Mas eu tenho algumas figuras dos filmes, beleza? Já fiz o review de várias que eu tenho aqui, ok? E pretendo trazer mais figuras, ok? Fazer o review de mais figuras aí para vocês, beleza? Mas enfim, uma coleção grande já está, contando os que foram revelados agora, são mais de 90 figuras ao total na coleção, sendo ainda algumas figuras exclusivas, né? Que são bem difíceis de achar hoje em dia, ok? E os preços estão exorbitantemente altos para alguns Studios Series. Outros vocês ainda conseguem achar num bom preço, ok? Mas chega de falar desse resumo da coleção, então vamos ao que interessa, falamos então sobre as figuras sendo reveladas aí. Então, sem mais delongas, bora prosseguindo então. Começando aí com uma figura que muitos do pessoal que coleciona Transformers gostaria, que nada mais é que o Galvatron do filme Transformers, A Era da Extinção. Bom, galera, pra quem não conhece o Galvatron, ele é uma outra versão do Megatron, tá? Que no terceiro filme, como o Altius Prime arrancou a cabeça do Megatron, daí ele então recarnou nesse protótipo feito pelos agentes da KSI. Então, o Megatron ressuscitou aí no corpo do Galvatron, que é como eu chamo ele aí no quarto filme dos Transformers. Mas enfim, galera. Anunciado finalmente essa figura, e realmente pela foto que mostraram aí, eu achei a figura bem bonita mesmo, e pretendo ter ele na coleção com certeza, galera. Tá aí as imagens dele com a caixa, né, que é o novo padrão de caixa da Studio Series, a foto dele, e o modo veículo, ok? Que tá bem mais bonito, na minha opinião, tá bonito. Mas a versão antiga dele, que foi lançada lá na época do filme, que não era Studio Series, tá, galera? A coleção normal aí de Transformers, eu tinha até aquela, a versão do Galvatron, eu acho que até fiz o review dele aqui no canal, ok? Mas enfim, vamos esperar o lançamento dele, tá, galera? Como eu disse, eu pretendo trazer essa figura, quero pegar essa figura e trazer o review pra vocês aqui no canal, ok? Mas enfim, caso você tenha dúvida de onde achar as figuras do Studio Series, fora do Brasil, tem o site da Tienda Mia, e tem o Alex Express, tá, galera? Esses dois sites eu recomendo pra vocês adquirirem suas figuras Transformers, ok? E tem o site da Amazon, também, que vende figuras Transformers também, ok? Enfim, a imagem da caixa dele tá bem bonita, essa é a mesma imagem que, da versão antiga da caixa dele, antes de começarem as figuras Studio Series, ok? Ele é um Voyager Class, ok? Mas enfim, pelas fotos, a pintura tá bonita, realmente, tá, galera? Vamos ver quando sair os primeiros video review dele, ok? Enfim, galera, esse finalmente anunciado, o Galvatron Studio Series E aí, galera, gostaram da figura? Pretende pegar? Comentem aí nos comentários abaixo no vídeo, beleza? Então, passemos pra próxima figura, anunciada também Mais uma figura do filme do Bumblebee, pra mim, Studio Series, que é o Thundertracker Galera, já perdi a conta de quantas versões do Thundertracker já foram lançadas Primeiro foram lançadas a versão do Thundertracker, um modelo do Nitro Zeus, né? E do mesmo modelo do KSI Boss, eu acho que é o nome, ok? E agora, Thundertracker, do filme do Bumblebee, com essa pintura azulada, com alguns detalhes vermelhos Praticamente é o mesmo molde do Staskrin e do Thrust Por causa daquelas peças que estão ali em cima, né? Atrás da cabeça, né? Que acredito que isso é o molde do Thrust Eu pretendo pegar aquela figura também E eu acho que eu também vou pegar esse aí pra fazer um exército de Decepticons voadores, né? Com esses moldes cybertrongianos que eu curti bastante, inclusive Número da figura 89 da coleção, ok? Ainda não sei se foram revelados os do 88 ao 87, tá galera? Vou ver isso, ok? Acredito que a Hasbro ainda não anunciou Mas acredito que em breve eles devem anunciar Beleza? Enfim, galera Na minha opinião Pra quem já tem uma figura E pretende fazer um exército de Decepticons Essa figura aí Pela foto Tá bem bonita mesmo essa pintura Eu curti esse tom de azul dele Ok? E pretendo pegar sim, tá galera? Só eu não garanto ainda a review aqui no canal Quando eu... Se algum dia eu pegar Eu com certeza trago pra vocês Beleza? E aí galera Curtiram o anúncio do Thundertracker? Que é o mesmo molde do Starscream e do Trust? Comentem nos comentários abaixo do vídeo Beleza? Caixa dele é do novo padrão Da Studio Sears, né? Enfim Prosseguimos pro próximo anúncio Bah galera Finalmente aí Mais um Bumblebee pra coleção Anunciaram Enfim O número 92 Studio Series Bumblebee Do filme Transformers O Lado Oculto da Lua Bom galera Finalmente um Bumblebee De Camaro Novo, né? Sem a versão dele Com a máscara de batalha Deixar o rosto normal, né? Como o Bumblebee Studio Series Número 1, né? Lá de 2007 Do filme Transformers, né? Enfim Ainda não divulgaram Como é que Como vai ser a caixa, né? Mas é o mesmo padrão Acredito eu, né? Mas enfim Ainda não divulgaram a foto da caixa Só algumas fotos dessa figura Ok? Enfim Não vai vir De nenhum Novo Nenhum novo acessório É o mesmo canhão Ok? Só tem umas pequenas mudanças Aí na pintura No modo veículo Com essa pintura Aí como vocês estão vendo E o aerofólio Ali atrás Ok? Tirando isso É praticamente Quase igual Aos outros Bumblebee lançados Aí Ok? Eu principalmente Galera Eu acho que Eu vou pegar essa figura Porque eu gostei Aí Desse Essa pintura Do modo veículo Do aerofólio Principalmente E por causa Da cabeça dele Que não é a biomáscara, né? Quer dizer Perdão galera A máscara de combate, né? Dele E o resto É a mesma transformação Que nem os outros Bumblebee lançados Mas enfim galera Gostaram do anúncio Desse Bumblebee? Pretende pegar ele? Comenta aí nos comentários Abaixo no vídeo Beleza? Enfim Passamos pro próximo Anúncio aí Da Hasbro Que é Mais um Decepticon Do filme Transformers Revenge of the Fallen O Decepticon Sideways Essa é uma figura Que eu esperava muito Que a Hasbro lançasse Na minha opinião Ele tá Ele tá bonito Galera Sinceramente Tá bonito Já até saiu O primeiro review Dele Aí no Youtube Tá galera Vocês Acham já Eu curti Essa figura Ah Pelo visto Em fotos e vídeos As mãos dele Vai ser articulada Esse modo veículo Dele Deixou um pouco A desejar Ok Mas eu curti ele Pelo menos um pouco Mas deixou a desejar Ok Esse canhão grande Aí dele Eu também curti Nessa figura Pretendo com certeza Pegar essa figura Pra deixar na coleção Se eu pegar Com certeza Vai ter a review dele Aqui no canal Beleza? O número da figura Que é Supostamente O número dele É 91 Segundo informações Ok Mas enfim Galera Eles até Anunciaram Até outra Studio Series Acho que é Mas eu não curti Muito aquela Versão dela Modo carro Então eu nem Deixei ela Aqui No vídeo de hoje Beleza? Enfim galera Tá aí Os próximos Lançamentos Da Studio Series Figuras reveladas Aí Tá bem legal Principalmente Esse Galvatron Aí Roger Class Que eu com certeza Quero ter ele Na coleção Ok Mas então É isso galera Essas foram As figuras Reveladas Da Studio Series Tirando A nova figura Da Arcee Que eu não coloquei Nesse vídeo Porque eu não curti Muita figura Tá galera Mas enfim Tá aí O vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Deixe seu like Ajude a divulgar Meus vídeos E se inscreva No meu canal Até a próxima galera Um forte abraço Pra vocês Tchau 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 Tchau